É dez minutos daqui lá, não quero saber se é dez ou se é meio-dia, se é cinco minutos, se é três. Eu tô te dando um conselho pra você, pra você me obedecer, meu conselho, porque os velhos têm muita experiência na vida. Ô vô, não tem conversa, não tem papo, não tem papo. Hoje, ó, eu te tô te dando um conselho, não é porque a coisa, você já pensou, você chegou aqui, era não ontem, hoje, você chegou aqui de madrugada, três e meia você chegou aqui. Não. Agora vem aqui. Ah, não, não, que esperança, não, você chegou aqui, então era oito e meia. Não. Ontem, às oito e meia. Era meia-noite. Meia-noite o quê, senhor? Três e meia, você chegou aqui. Não vem que não tem. Agora você já pensou, você já pousou a noite inteirinha lá. Agora você já vai pra lá outra vez e vai voltar tarde outra vez e não vem que não tem.